Ué, mano, como assim você não sabia que a gente faz live aqui nesse canal no YouTube e também na roxinha a partir das 10 horas da noite? Bom, agora você sabe, né? Só colar. Então vamos lá, vamos tá vendo esse aqui, ó. A rotação agressiva tutorial, ou seja, um tutorialzinho ensinando a fazer uma rotação agressiva. Deixa eu baixar um pouco, eu acho que tá muito alto pra vocês, né, cara? Na verdade, vocês não devem nem tá ouvindo, agora vocês tá ouvindo, né? Vê qualidade, beleza. Ó, já vamos ver isso aqui, já vamos aprender então a fazer essa rotação de maluco, velho, né? A única parada que eu não entendo é como que a Fanny desses malucos tem tanta energia, cara. Da onde que tira tanta energia, chat? Calma aí, família, só deixa eu fazer uma parada aqui rapidinho. Beleza, coloquei o chat, vamos lá. Vamos aprender a rotação agressiva de Fanny, né? Tutorial. Depois desse vídeo aqui ninguém me para de Fanny, Fábio. Tudo bem? Eu acho. Teve chat de ruim, você acredita? Mas ó, vamos lá. Rotaçãozinha padrão, aparentemente, né, vai começar pelo Blue. Ó, mas olha o time ajudando, olha o time ajudando a fazer o Blue, que isso? Isso é esse cinema? Sai, se o cabo passar por dentro de um inimigo, restaura um pouco dela, sério? Essa é a novidade pra mim. Ó, pegou o Bluezinho. Não consigo jogar com esses três dedos não, velho. É Popol Selva lá, né? Certeza, cara. No caso, ele falou que o Popol usou o Blue. Olha isso, cara. Que isso, velho. É muito poluído, velho. Eu não sei se esse maluco joga em iPhone. Joga em iPhone. Cara, iPhone é muito bom pra jogar de Fanny, rapaziada. Ó lá. Essa região de energia não tem lógica, né, bicho? Não tem lógica essa recuperação de energia, bicho. E aí, Adrienzinho, beleza, velho? Tô bem, e você, mano? E aí, aí, aí. Até os melhores erram. Não colocou o celular no carregador antes. Ele foca em farmar, farmar, farmar. Dois minutos de jogo. Vai farmando tudo que ele pode. Oi. Sim? Não, não, não é. O celular tá carregando, né? Por quê? Tá, mas o dele é iPhone, né, pô? Olha, nossa. Aí, pô, aí pediu, aí pediu, pô. Vamos lá. Mas fala pra vocês, o time desse maluco também tá o time, hein, velho. Depois ele vai ajudar a lane do ouro pra ganhar mais gold, beleza. E aí, a tartaruga vai ganhar gold, padrãozão. Beleza, beleza. Nossa, tem que colocar, calma aí. Ó, mano, essa parada de jogar com o trezeiro tem que ter muita coordenação motora, rapazada. Eu, sinceramente, eu falando por mim, eu não consigo ter essa coordenação motora. Olha isso. Eu, sinceramente, não consigo ter essa coordenação motora. Sinistro, né, velho? Descabinho que é gostosinho de ver. Então, velho. Ah, rapazinho. Tô, lógico. Ó, ele já tá nível 9 em 4 minutos de jogo, velho. 7 kills, parece muito eu, velho. Lembra muito o meu começo. Haha. Olha isso, que doente, velho. Haha. Sim. Atualiza aí, clica em ao vivo que eu tirei muito dele do YouTube. Ai. Toma. Sim, sim. Essa fone não tá pura, não, velho. Então. Cara, pra jogar bem, tipo assim, tem que ser um solar bala, rapaziada. Tipo, pra fazer esse Stray Cable aí. É assim que pronuncia, né? Stray Cable. Cable, Stray, Stray Cable. Depois eu vejo aí. Depois eu vejo isso aí. Que? Que? Que merda, velho. Onde que o cara é de tomar tudo isso de dano, cara? Caraca, não tem paz e respeito, não, velho. Ih, levou, levou. Vai sair ainda. Sim. Vai pra Twitch, então. Oh, God. Tá, gente, você desafia a fazer isso aí? Cê é doido? Pra que que eu vou fazer isso, pô? Eu vou ficar humilhando os inimigos pra quê, pô? Tem que fingir ser humilde, né? Eu sou youtuber. Vai humilhando os caras. Cê é doido? Que isso, velho? Não tem lógica. Não tem lógica isso aí, não. Ele poderia ter matado ali com a ult, mas ele brincou, né? Danadinho, velho. Não, não. Cê vai ver aqui. Múnico daí, da Ixia, Ixiazinha, ficando forte. Cara, pior que nós olhem isso. Dá uma vontade de jogar de fane, né, cara? A próxima vai jogar de fane, rapaziada. Só esperar o celular dar uma carga. Ah, o Hegel pegou. Play safe. Que que é lang, velho? Lang eu não sei o que é, não. Ih, já era. Que isso, mano? Parando pra ver fane na mão certa, é um herói tão imoral, né? Nem assim, velho. É uma fane, né, cara? Fane é... Olha isso. É fane, não reboca mais parede, não. E aí, Péozinho, valeu pelo follow. E aí, show todo o mobílio. É, então. Não, no caso da Fane, não. Só tá com o Cupra mesmo. Ginevere, não. Ah, sim. No caso da Valentina. Você não aguenta não, Péozinho. Você não aguenta não. Sei que não vai base, não. Ela quer roubar o Lord. Ela vai roubar a Fagão. Ela vai gastar só até flash. Nossa, meu irmão. Você vai jogar com isso, não? Ah, cara. Até é fácil, velho. Só bater na sua mãe três vezes por dia. Ah, meu Deus. Mano. Cara, o quanto doente tem que ser pra isso, cara? Ele vai. Dane-se, velho. Ó. Não vai nem voltar a base. Fábio, ele tá matando sem uns A7 Marys, Fábio. Ele nem tá dando ataque básico, velho. Que isso? Ela vai. Não quer saber de nada, velho. Ainda vai roubar o Blow. Imagina. Nem no GM eu acho que eu jogo assim de Fane, cara. Nem no GM. Não sei. Ele é top BR? O top BR é o top global, rapaziada? Deixa eu ver. Fane. Ah, não. Aqui é ranqueada. Mas eu não sei qual... Ele é o que, rapaziada? Eu sei que é uma das melhores fãs que eu já vi, cara. Posso afirmar que é uma das melhores fãs do mundo. É porque... Django, né? Não precisa, tipo, fazer... E... É... Não, não, não. A caça aumenta com os bichos da Django mesmo. Quanto mais você matar... Não, ele não é top 1 global, mas não. Ele era ex-top 1 global? 3 minutos de jogo, 24 kills, velho. Isso aí não é normal não, cara. É com certeza uma das fãs já feitas. Lordezinho feito. É top global, né? Pode crer, mano. Nem tem a mesma coisa Ah sim Parece que o Zinte dos caras é buffado O cara tem 20 cara de PT de fun Isso é louco De Natália Mas o Sky é surreal De Natália também o Sky Como que pode dominar tanto um herói assim E isso que a gente jogou hoje com top 1 BR e FUN O Água E aí O que o Água vira perto desse cara aqui Se fosse minha FUN Ele não tinha morrido Mas os caras também dão umas reviravoltas Do nada Deu mania com o Kaled Kaled Pô, Abner, esse Zlong não vale a pena né meu mano Prova de FUN aí Esse maluco jogando de FUN Que delícia E 10% FUN é uma maravilha né Tava 20% quase agora O ruim da FUN é a bateria Por enquanto o jogo ficou mais safe agora né E aí Loura, beleza? Mas como ganha desse monstro Não sei mano É só banindo FUN mesmo Eu acho É Valei isso, valei isso Pô mano Isso não tem lógica nenhuma É que você nem ainda morreu Quer ver Que isso Nossa Boa Antigo tem bateria ruim Verdade A Bruna tem um 13 A bateria até que é maneiro Tá É A única coisa ruim do Xiaomi É que não tem Coisa pra A placa de captura Senão eu continuaria no Xiaomi GG Velho Ó Ó o rank Será que ele mostra o rank que ele tá velho? Vamos ver a rankeada dele Ah Vamos ver Será que ele vai mostrar o rank? Ó Honra Fábio É Tá bom pra quem joga no honra Eu acho que lá fora a honra É um nível alto Já não? Não 50 não 25 Mas mano Ah Não sei Não sei Mas Cara Que maluco joga Serra Surreal Surreal Moralzinha mesmo God demais Um dia eu vou ser assim Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defensive E E E E E E